Se é pra falar de amor, chama o imperador Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome e ele chama você Ele chama seu nome de noite e de dia Pra te descompassar numa arritmia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que o seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele grita seu nome e ele chama Ele chama seu nome de noite e de dia Pra te descompassar numa arritmia Tamo junto aí, tamo junto Chama o imperador Eu sei que você não quis me fazer chorar Eu sei que você não quis me fazer chorar Eu sei que você não quis me fazer chorar